Existem três guerras que são fortes que todos nós que entregamos a vida ao Senhor Jesus enfrentamos. A primeira guerra é contra o nosso eu. A primeira guerra é contra nós mesmos, as nossas vontades. Deus falou para Caim assim, Caim, o seu desejo é contra você. Você não está entendendo, você está com vontade de fazer isso de errado, mas isso traz consequências. Pensa, o seu desejo vai prejudicar você mesmo. Para com isso, tira isso de dentro de você. Aí Deus disse assim, Caim, o pecado jaz a porta, está batendo a sua porta, cabe a você dominar. Eu sei que a tentação bate forte na nossa porta, mas se nós abrirmos a porta, nós vamos ser escravos do pecado, escravos do mal. Eu sou tentado, você é tentado. Todo dia o pecado bate na nossa porta. Essa é a primeira guerra. E quando você tem o Espírito de Deus, você deixa a porta para o pecado fechada, mesmo com vontade, a sua carne gritando, pedindo. Você diz não, mas você abre a porta para Jesus. Eu sou tentado, mas você tem o Espírito de Deus.